Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores smartwatch lançamentos na minha opinião Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses smartwatch com outros modelos Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatch Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se e também ative as notificações E vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos Olha a diferença dos smartwatch Este é o modelo Zblaze Bitalk Lite Eu achei um pouco simples o material da pulseira, mas achei o smartwatch confortável no pulso Tem várias opções de ajuste, se você quiser você pode trocar a pulseira Este modelo tem uma tela de 1.83 polegadas Não é AMOLED, mas eu achei muito bom o brilho da tela Sobre a bateria, ele tem 230 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias Depende bastante do uso Ele conta com IP68 resistente a água Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar no smartwatch E mais opções você pode baixar no aplicativo Este modelo é compatível com o aplicativo da Fit Olha os detalhes do smartwatch Ele conta com um botão para você travar ou destravar E para você abrir no menu é só você arrastar da esquerda para a direita Este modelo também conta com alto-falante e microfone Você pode aceitar ligações e fazer ligações com este modelo É só conectar no bluetooth do smartphone Este é um dos smartwatches mais baratos que tem essa função Que você pode aceitar ligações e fazer ligações É só conectar no bluetooth do smartphone Eu também achei bem legal este smartwatch Aqui no menu ele também tem várias opções Tem calculadora, ele também tem alguns jogos Tem várias e várias opções E aqui no menu em alarme Você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch Eu achei muito bom o custo-benefício deste modelo Ele também é compatível com o Android 4.4 ou superior Ou o iOS 8.0 ou superior Eu achei bom o custo-benefício deste smartwatch No momento que estou gravando este vídeo Se você quiser saber mais detalhes Ver os testes de ligação Veja o review completo deste modelo Este é o smartwatch Zblaze Bitalk 2 Lite Ele tem uma tela de 1.39 polegadas Não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela Eu achei um pouco simples o material da pulseira Ele tem várias opções de ajuste Você pode trocar a pulseira Mas eu achei o smartwatch confortável no pulso Também achei bonito o design deste modelo Sobre a bateria Ele tem 220 mAh de bateria Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias Depende bastante do uso Ele também conta com o IP68 resistente à água Ele tem algumas opções de mostrador de relógio Que você pode selecionar direto no smartwatch E mais opções você pode baixar no aplicativo Ele é compatível com o aplicativo da Fit Tem várias e várias opções de mostrador de relógio Que você pode baixar no aplicativo Ele conta com o botão para você destravar E depois que a tela já estiver ligada Você aperta no botão de novo Ele vai abrir na aba de menu E ele também conta com o botão que abre direto na aba de sports Você não consegue trocar o mostrador de relógio aqui no botão Você precisa segurar na tela por alguns segundos São esses alguns detalhes deste modelo Ele também conta com alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com esse smartwatch É só conectar no bluetooth do smartphone Pelos testes que eu fiz funcionou muito bem Se você quiser saber mais detalhes Veja também o review completo deste modelo Eu também achei bom o custo-benefício deste smartwatch No momento que eu estou gravando este vídeo Ele também é compatível com Android 4.4 ou superior Ou iOS 8.0 ou superior E se você quiser comprar este smartwatch ou qualquer um destes modelos Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Já este é o smartwatch Colme P68 Primeiro smartwatch da marca que eu testei E conta com tela AMOLED Este modelo tem uma tela de 2.04 polegadas AMOLED Eu achei boa a qualidade da tela Também achei bom o brilho da tela Eu achei um pouco simples o material da pulseira Mas também achei que o smartwatch ficou confortável no posto Achei bastante bonito o design deste modelo Sobre a bateria Ele tem 250 mAh de bateria Você consegue utilizar de 5 a 7 dias Depende bastante do uso Se você quiser você pode trocar a pulseira Este modelo tem algumas opções de mostrador de relógio Que você pode selecionar direto no smartwatch E mais opções você pode baixar no aplicativo Ele também é compatível com o aplicativo da Fit Tem várias e várias opções de mostrador de relógio Que você pode baixar no aplicativo Se você quiser saber mais detalhes do smartwatch Do aplicativo deste modelo Veja também o review completo Ele conta com o IP67 resistente a água É compatível com o Android 4.4 ou superior Ou iOS 9.0 ou superior Conta com o botão para você travar ou destravar E para você abrir no menu É só você arrastar da esquerda para a direita Olha os detalhes do menu deste modelo Ele também conta com alto-falante e microfone Você consegue aceitar ligações e fazer ligações É só conectar no Bluetooth do smartphone Pelo teste que eu fiz funcionou bem Eu achei muito boa a qualidade da tela deste smartwatch O grande destaque deste modelo na minha opinião é a tela Ele conta com tela AMOLED, touch, funciona muito bem E são essas algumas diferenças destes smartwatch Na minha opinião esses modelos estão com bom custo-benefício No momento que estou gravando este vídeo Eu achei bom o custo-benefício destes smartwatch Se você quiser comprar qualquer um destes modelos Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Comenta aí qual você achou melhor Qual você prefere E conforme eu for testando novos smartwatch Eu vou atualizando este vídeo para vocês Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo